Olá, eu sou o Anderson Mancera e esse aqui é o Filco Hit P10 Bom pessoal, hoje eu estou aqui com o Filco Hit P10 e nesse vídeo nós vamos fazer o nosso tradicional teste de desempenho para ver como o dispositivo se sai com games populares da Play Store os aplicativos que a gente mais usa aí no nosso dia a dia e também descobrir qual é a pontuação que ele faz aqui no teste do AnTuTu Benchmark aliás, vamos começar pelo AnTuTu Benchmark eu já executei aqui previamente o teste para ver qual a pontuação e aí já posso mostrar aqui para vocês que o dispositivo fez 110.408 pontos é uma pontuação bem bacana se você considerar principalmente que os concorrentes da LG o LG K52, o LG K41S, todos eles aí ficam abaixo dos 100.000 pontos então são hardwares aí um pouco mais fraquinhos esse aqui também é um hardware fraco, um chipset da Unisoc não é nem MediaTek nem da Qualcomm mas esse Unisoc aqui conseguiu uma pontuação superior aos concorrentes da LG, por exemplo então isso aqui já é animador para um dispositivo aí nessa faixa intermediária mais básica 110.000 pontos aí é uma pontuação interessante se você comparar com os modelos mais basiquinhos aí na faixa dos R$1.000 se você compara ele com os aparelhos da faixa de R$1.500 porque ele foi lançado por esse preço, o fio Corrito P10 foi lançado por R$1.499 ou seja, R$1.500 aí fica um pouquinho mais complicado porque você tem dispositivos, por exemplo, como Motorola One Fusion que faz uma pontuação bem mais alta que essa aqui então vai depender aí de qual aparelho você está usando para o seu comparativo então essa pontuação pode ser baixa ou alta dependendo aí de qual aparelho você está olhando aqui junto com o fio Corrito P10 bom, pontuação está vista agora nós vamos ver aqui como o dispositivo se sai no desempenho com aplicativos esses aplicativos do nosso dia a dia, como por exemplo o Facebook vamos ver aqui a rolagem de tela como é que fica aqui a questão da fluidez vocês devem estar notando aí que o brilho está super forte eu estou com o brilho automático aqui ligado e o brilho automático desse aparelho já deixa a tela muito forte aí o brilho fica muito intenso então isso aqui já é um ponto de observação até quando você estiver dentro de casa, à noite e tal, no escurinho e esse é um ponto aqui que eu não gostei muito da tela do sensor de brilho aqui do dispositivo ele fica sempre muito forte quando você precisa que ele fique fraquinho ele fica sempre muito forte então você vai ter que ir lá, botar a configuração manual de brilho de tela e aí baixar para um nível mais aceitável principalmente à noite e durante o dia que a gente precisa realmente de mais brilho ao ar livre, principalmente o brilho já não é tão bom o brilho é insuficiente para você ver aí a tela ao ar livre então a gente tem esse item aí que foi um pouco fraco na minha avaliação bom, vocês estão vendo aí que a questão de desempenho está ok a rolagem de tela aqui no Facebook sem gasgos vamos ver agora aqui como é que fica no Instagram mas eu já posso adiantar que a avaliação foi boa eu já estou usando aqui o dispositivo há algumas semanas então já posso dizer aí que a avaliação foi boa no quesito desempenho aqui com aplicativos você consegue realmente uma rolagem bem fluida bem tranquila, sem gasgos sem problema nenhum, carregamento super veloz alternância também entre aplicativos é boa você consegue mesmo com o aplicativo aí rodando vídeos automaticamente você consegue fazer alternância rapidinha entre os aplicativos o Twitter também que costuma engasgar bastante em celulares mais básicos também roda direitinho aqui, sem muitos engasgos vai ter um ou outro aí, principalmente se o vídeo estiver automático mas no geral a experiência é bem boa aqui no Twitter então você, para aplicativos aí mais básicos para um uso mais de redes sociais nenhum problema aqui no Filco Hit P10 agora nós vamos para aquele desafio mais forte vamos testar aqui o aparelho com jogos mais pesadinhos aqui da Play Store vamos começar pelo Asphalt 9 que é um jogo com gráficos bastante sofisticados então acaba exigindo bastante aí do hardware do dispositivo lembrando que o Filco Hit P10 vem com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno então o arranjo de memórias dele é muito bom então isso aí pode ser interessante para você que busca um aparelho um pouco mais barato mas com bastante armazenamento e também bastante memória RAM ainda mais se você pensar aí que na faixa dos 1.200, 1.000 reais a gente ainda tem dispositivos com 3 GB de RAM então esse aqui já com 4 GB de RAM é sim uma vantagem ainda mais também por ter 128 GB de armazenamento interno bom, vamos selecionar aqui o carro escolher aqui uma pista a gente testar vamos lá selecionar o carro as configurações estão aqui no padrão que o próprio jogo recomenda então não fiz nenhuma alteração e aí agora a gente vai ver como ele se sai nessa configuração mais básica mais padrão aí do Asphalt 9 está aí carregando a pista vocês viram que para carregar o jogo não demorou muito então essa questão aí da memória RAM é interessante para você não ter muita demora no carregamento das coisas mas agora a gente vai ver como fica a renderização 3D que é realmente um item muito importante para quem joga no celular bom, talvez não dê para ver aí no vídeo mas eu estou vendo aqui bem claramente que o jogo fica bastante serrilhado até porque a resolução da tela do Philco Heat é um pouco mais baixa o Heat P10 tem uma tela HD, não é Full HD então o jogo fica assim com um pouquinho de serrilhado o carro principalmente a taxa de quadros aqui está razoável mas vocês já viram aí algumas engasgadinhas você tem uma taxa de quadros aceitável mas de vez em quando aparece uma engasgadinha ou outra então a gente não tem uma fluidez totalmente contínua aqui no Asphalt 9 e também por estar aqui na configuração mais básica mais padrão do jogo a gente também não tem todos os efeitos aqui do jogo ativados para ficar bonitão então realmente a gente tem uma imagem um pouquinho mais simples esse serrilhadinho uma engasgadinha ou outra aqui durante o jogo mas no geral está para jogar a gente tem uma experiência aqui que eu diria aceitável não é boa nem excelente mas é aceitável se você conseguir comprar esse aparelho aqui bem baratinho na faixa de preço que ele foi lançado R$ 1.500 não vale a pena porque você vai conseguir por R$ 1.500 aparelhos com uma performance muito superior aqui a do Philco Heat P10 mas é o que vocês estão vendo aí o desempenho no Asphalt 9 está ok não é maravilhoso mas é ok bem aceitável satisfatório para um dispositivo mais básico fica até um pouquinho melhor eu diria como eu disse no início do vídeo comparando a pontuação do AnTuTu Benchmark com os aparelhos da LG da série K aqui a gente tem um desempenho um pouquinho melhor do que o K41S do que o K52 que são aparelhos também aí na faixa dos R$ 1.000 e também com chipset mais simples lá da MediaTek bom vamos agora para o nosso segundo game aqui do teste que é o Call of Duty prontinho está aí a tela do jogo carregada vamos iniciar aqui o teste eu deixei aqui todas as configurações gráficas no padrão não mexi em nada mais uma vez por conta de ser um dispositivo mais simples mais básico a gente não avança muito aqui não coloca as configurações aqui no máximo porque realmente vai complicar aqui a vida do Philco Hit P10 aliás o jogo já está carregando aqui eu já estou sentindo aqui na traseira nessa área aqui superior da traseira já estou sentindo aqui um aquecimento já está começando a esquentar aqui um pouquinho o dispositivo bom está aí vamos iniciar aqui a ação a taxa de quadro está ok vocês estão vendo aí a fluidez está bacaninha a gente não tem nenhuma lentidão aqui até por conta também do próprio jogo ser muito otimizado a gente tem aqui realmente um jogo que é otimizado para rodar bem em praticamente todo o smartphone todos os smartphones que eu testei aqui nenhum deles aqui saiu mal com o Call of Duty todos rodam bem mesmo os aparelhos mais básicos está aí vocês veem que a fluidez é bem bacaninha mesmo então mesmo no aparelho básico o Call of Duty está de parabéns porque otimizou bastante o jogo para rodar bem nos aparelhos básicos a qualidade gráfica está padrão mas vocês veem aí que está ok está bonito o jogo não está feio não está serrilhado está bem bacaninha então dá para jogar de boa aqui com o fio Corrito P10 vamos ver aqui se a gente acha inimigo enquanto ainda não achei ninguém ah está aí pronto caramba não sei de onde está vindo ah está lá agora sim bom não deu para mim vocês viram aí que eu fui recarregar logo na hora que o bicho estava pegando mas já deu para a gente ter uma noção de que realmente o fio Corrito P10 roda bem satisfatoriamente aqui o Call of Duty nenhum problema dá para jogar de boa nenhuma lentidão a única coisa que eu observo aqui realmente é o aquecimento o aparelho está realmente aquecendo aqui na parte de trás então fica essa observação aí para você que está pensando em comprar o fio Corrito P10 para jogos aqui no Call of Duty pelo menos ele está esquentando um bocado no Asphalt 9 eu não percebi aquecimento mas aqui no Call of Duty está esquentando sim bom é isso vou encerrando por aqui esse vídeo espero que você tenha gostado desse teste de desempenho com o fio Corrito P10 se você gostou deixe aí o seu joinha compartilhe com seus amigos e não deixe é claro de se inscrever no canal para estar sempre ligadinho nas nossas novidades muito obrigado para você que assistiu e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma